Música Antes a arquibancada era sinônimo de celebração Nos últimos anos ela passou a ser vista por alguns torcedores como campo de batalha Confrontos violentos entre facções rivais dentro e fora do estádio Torcedores irados deixam rastros de vandalismo onde passam E expõem ao risco pessoas que nada tem a ver com as insatisfações Em março do ano passado um torcedor do Confiança foi morto a pedradas Nas proximidades do Batistão após uma partida A briga que vitimou Jefferson Ramos da Silva foi entre duas facções da mesma torcida Nós temos percebido que até em função do nosso futebol Agora estou falando do nosso futebol Tem caído muito o número de torcedores nos estádios Nosso futebol eu falei porque você sabe que o nível do nosso futebol está baixíssimo O investimento está sendo muito pouco para que tenhamos um futebol digno E conjuntando com essa violência dentro dos estádios Evidentemente que os torcedores começam a fugir Não querendo ir assistir os espetáculos Temendo até uma represária por parte desses vândalos Pichações com as siglas das torcidas organizadas mostram que a rivalidade insana de torcidas Tem raízes nos bairros periféricos Os estádios são apenas pontos de encontro para os enfrentamentos ETA Torcida Trovão Azul TJC Torcida Jovem do Confiança TEC Torcida Esquadrão Colorado Até pouco tempo atos de violência se limitavam aos estádios e proximidades Nos bairros ocorriam mais as provocações Que culminavam com as brigas durante e após partidas Fatos recentes mostram o aumento da violência Motivada por disputas entre as torcidas Em colégios públicos e proximidades Há poucos dias, na saída de um colégio público No conjunto Eduardo Gomes em São Cristóvão Uma adolescente de 13 anos Integrante de uma torcida Teve uma faca encravada no braço Por uma colega de 14 anos Que faz parte de outra torcida Foi por causa de pinchação de torcida Que ela era da Trovão e eu era da Jovem Aí a gente estava conversando normal Quando eu virei de costa para falar com outra menina Ela enfiou a faca Enfiou e saiu correndo O aumento da violência entre torcidas Provocou a interferência do Ministério Público Estadual A partir de 2006 Algumas medidas de segurança foram determinadas Entre elas, a proibição de acesso de torcedores Aos principais estádios Com camisa de time, bandeira E qualquer outro objeto que identifique torcida É necessário que se estagne essa questão da violência Que decorre das torcidas organizadas Porque eu tenho a absoluta convicção Que no levantamento, caso os senhores queiram fazer Na nossa capital Nós vamos encontrar vários muros Pichados Com identificação De determinado grupo de torcedores Como se houvesse uma demarcação Uma delimitação de território Isso é muito grave porque se uma pessoa No seu livre arbítrio Quiser adentrar um desses territórios Utilizando a camisa de uma facção rival Ela poderá ter sua camisa subtraída Ou até perder a sua vida O Ministério Público reforça ainda As obrigações do Estatuto do Torcedor Atualizado recentemente Proibindo em jogos até os famosos Xingamentos à mãe do árbitro É preciso que se pregue a cultura da paz É que é preciso que se pregue um novo olhar Para essa questão Porque é inconcebível que a torcida do Confiança Com a torcida do Bahia Possam assistirem juntas um jogo de futebol E a torcida do Confiança A torcida do Sergipe Precise de um aparato policial substancial Para que não haja confronto O que você não acha que se pregue a cultura da paz O que você não acha que se pregue a cultura da paz Amém.